Asas fechadas Em meu sorriso a minha entrega Que meu olhar não ousa Asas fechadas dizem dois sentidos Ambos iguais e versos verticais No teu sorriso só presinto O sofrimento mau Asas fechadas deixe-se quem subiu Buscar a terra é ter falhado o céu Nos sorrisos indecisos Outro sonho nasceu Nasas fechadas sonho Desespero Ponto final O ascensão sem par Nestes sorrisos espero Por não saber jurar É prudente o silêncio De canção Sabe sonhar De canção De canção De canção Saia Dizem O que é isso?